Olá, já estamos de volta com o Governo Agora. Um acordo firmado entre o Executivo e o Judiciário trouxe novidades para o portal da legislação da Presidência. A ideia é permitir o acesso de operadores do direito e da população em geral a uma série de conteúdos num só lugar. O novo serviço está disponível no portal Gov.br. Na parte superior da página, basta clicar em Legislação para ser direcionado ao link do site que contém todas as leis brasileiras atualizadas, além das normas sobre o enfrentamento da Covid-19. Com o acordo assinado nesta quinta-feira, as decisões do STF e a jurisprudência consolidada também passam a ficar acessíveis no portal. Lá nós teremos uma uniformização, uma centralização de jurisprudência, de modo que o cidadão, ao clicar naquele dispositivo, ele vai ver não só a norma, mas como se posicionam os tribunais em relação a essa norma. Quatro parques nacionais já foram reabertos para visitação, mas eles precisam seguir uma série de normas de segurança para evitar a disseminação da Covid-19. A repórter Daniele Popov tem os detalhes. O Parque Nacional de Brasília, aqui onde eu estou, é um dos quatro que foram liberados para o acesso do público pelo ICMBio. Os outros são o Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, e os parques nacionais, aparados da Serra e Serra Geral, no Rio Grande do Sul. E o acesso aqui ao parque é bastante limitado para o visitante. Uma trilha apenas foi liberada para a caminhada, também é possível vir de bicicleta. Mas as piscinas, banheiros e bebedouros, eles estão fechados por uma medida de segurança, para evitar qualquer risco de contágio. Também não é permitido fazer piqueniques aqui no Parque Nacional de Brasília. Além disso, na entrada, todos os visitantes têm a temperatura corporal aferida e o item obrigatório para uso aqui dentro do parque é a máscara para evitar também contágio com os outros frequentadores. Daniele Popov para o Governo Agora. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Capture the Flag para combater uma organização criminosa hacker especializada na invasão de sistemas informatizados de órgãos públicos. Segundo as investigações, o grupo teve acesso e expôs de forma ilícita dados pessoais de mais de 200 mil servidores e autoridades públicas. A Polícia Federal acredita que também foram realizados outros crimes cibernéticos, como compras fraudulentas pela internet e fraudes bancárias. A operação acontece nos estados do Rio Grande do Sul e Ceará. A gente fica por aqui. Tchau, tchau.